Ah, molecada! Dessa vez é pra valer, hein? Dessa vez é pra valer. Peraí, o webcam parece que tá um pouquinho pra cima aqui demais. Pronto. Eu fiz uma live, acho que mais de um ano atrás, né? Fiz uma live, fiz um vídeo de testes pra ver como que esse vídeo ia rodar. E na época eu não estava muito inspirado pra gravar esse jogo, mas agora que tá tudo liberado, vamos fazer um gameplay normal. Deixa eu ver, vamos em nova partida logo porque vamos perder todos os saves. Eu tô no segundo perfil do console e o save que tinha aqui era aquele save da live que eu fiz há mais de um ano atrás, vocês lembram? Pois é, agora não tem como vocês checarem aquela live porque eu já apaguei ela do canal. E vamos dar início à nova série do canal. Vai ser o último jogo que eu vou colocar por enquanto da Nintendo. E conforme a gente for finalizando os jogos que estão sendo feitos atualmente, aí eu vou adicionando novos games, não tem? Então, por enquanto, serão esses, né? Mario Uza, Mario 3, Splatoon 2, Mario Kart DS. Lembrando que o Mario Kart DS é o começo da saga, né? A gente vai fazendo os outros Mario Karts no caminho. Então vão ser todos parte ali da mesma linha. Depois, Zelda Link to the Past, Twilight Princess e por fim, Breath of the Wild. Vamos lá. Cara, a mancha, a mancha preta da minha tela, ela, ela, às vezes, ela fica duas linhas pretas ou, às vezes, ela se une e vira uma manchona preta que pega um terço da minha TV, cara. Eu tô achando que é uma boa ideia eu comprar logo uma televisão nova antes de montar o meu PC novo, mas ainda tô decidindo, cara. Eu tenho três meses pra decidir se esse problema aqui da tela ficar do mesmo jeito que tá agora, aí eu começo a montar meu PC novo. Mas se esse problema dessa mancha na tela aqui piorar, aí eu vou ter que correr atrás de uma televisão nova e essa televisão nova não será uma LED. Eu vou pular logo pra próxima geração de TVs, né? Vamos comprar uma OLED 4K. Apesar de que eu queria muito que tivesse uma OLED 1080p, cara. Eu não achei nas lojas daqui do Brasil. Eu não achei nenhuma OLED 1080p. Se tiver, se algum de vocês souber, me falem que loja que tem aí dessas lojas grandes, não tem? Eu vou... Eu vou focar, pessoal, esses vídeos aqui no gameplay. Eu vou mostrar cutscenes, vamos mostrar. Só que eu vou cortar os textos o mais rápido que eu puder. Não vou focar em historinha. Até porque a historinha desse jogo aqui eu acho que todo mundo já sabe, até que não jogou, né? Lembrando que, como já é padrão em toda a série Zelda, a história não é importante. O que realmente importa aqui é o gameplay, cara. E nesse Zelda tem gameplay a rodo. E agora vocês vão ver a diferença de 99% dos youtubers do mundo pra mim. Como eu sigo no jogo. Claro que é uma maneira diferente da primeira vez que eu joguei. Primeira vez que eu joguei eu não conhecia nada do jogo, né, cara? E eu zerei esse jogo em um mês sem pegar nenhum spoiler. Então eu fui descobrindo tudo sozinho. E isso que foi deixando as coisas mais legais, não tem? Agora não. Agora eu já sou um jogador mais experiente. Tô tranquilo, já sei onde as coisas estão. Por exemplo, das quatro bestas divinas que nós vamos ter que passar, que são as únicas dujons, por assim dizer, desse jogo, eu fui primeiro no elefante. Dessa vez eu não vou nele primeiro, não. Tem um que se eu for nele primeiro vai facilitar e muito minha vida. Nosso link machucou o pé, cara. Beleza. O jogo agora vai ficar me passando um tutorial de tudo que eu mexer, velho. Beleza. Aperte Start. Aqui tá a tela de... A primeira tela de configurações. Aqui objetos, né? Objetos importantes, que são os key itens, né? Item chave. Aperta A, manda equipar. Aqui na camisa. Muito bem. Já temos um Triski. Já temos dois pontos de defesa a mais agora. Eu acho que aqui não tem mais nada pra pegar, né? Os comandos desse jogo é... A não faz nada por enquanto. B também não faz nada. Ah, não. O B corre. E aí gasta a barra de estâmina. Y ataca, mas eu tô sem arma lá. O Link tenta pegar uma arma, mas não tem nada. R2. Seria o arco e flecha, mas também não tem nada. E... X pula. Sim, pra quem joga com Playstation, você pula com triângulo nesse jogo. Vamos lá. Cortar isso aqui o mais rápido que a gente puder. Vamos começar a explorar isso aqui. E diferente daquela live, onde eu andei bastante, só que... Não terminei a primeira região, né? Dessa vez a gente vai na ordem, bonitinho. Claro que nesse jogo não existe ordem, né? Só esse começo aqui do jogo que você é obrigado a fazer algumas coisas. Mas depois disso... Depois disso você não tem nem obrigação de ir nas bestas divinas. Você pode partir pelo mapa, matar os inimigos, coletar os melhores itens que você puder e ir pro último chefe direto. Só que a luta vai ser insana. É só isso que você tem que ter em mente. Eu peguei... Eu peguei a versão do Switch desse jogo com o meu irmão. Só que como o meu irmão ainda não zerou o jogo e ele tá querendo zerar logo, né? Que ele ficou mais fazendo sidecast. Eu sabia... Eu sei que isso ia dar treta mais pra frente, não tem? Isso iria atrapalhar o gameplay. Então eu optei por fazer na versão do Wii U que eu tenho aqui, né? Não tem perigo de alguém vir querendo o jogo de volta, né? Então, beleza. O Link gruda nas coisas sozinho. Mas se você vier correndo e apertar o X, ele consegue subir um pouco mais rápido. Mas lembre-se que quando você escala as coisas nesse jogo, você gasta stamina. Que é aquela barrinha verde. Então nesse exato momento nós estamos jogando a pior versão do jogo, né? Que a verdadeira diferença que tem, e ó, eu sei, porque eu tenho acesso às duas versões. A única diferença do Wii U pro Switch é a resolução. A resolução na versão de Switch é um pouco maior, tem menos serrilhamento. Mas é só. Até mesmo os lugares onde dá slowdown na versão do Wii U, na versão de Switch também dá slowdown. Então, eu falei, cara, quer saber? Vou jogar logo a versão do Wii U, que eu sou mais feliz, né? Muito bem. Vamos começar a coletar os primeiros itens do jogo aqui. A varinha, né? Serve como arma. Aí o jogo indica que... Apertando pra frente no digital. Segura, segura. E com o analógico direito você troca a arma. E o jogo trava, né? Então você pode trocar de arma de maneira segura. Tem mais alguns itens aqui que eu vou precisar. Alguns cogumelos. Se você comer um cogumelo seco, assim, normal, ele vai voltar um quarto de um coração. Eu só tô passando por aqui. Pera aí. Deixa eu pausar. Apertar LR, né? Com o LR você vai passando as opções, mas como tem poucas opções, então o jogo vai pulando rapidamente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Opções. Não, não é que não. Opções. Vertical. Vamos inverter. Beleza. Agora a câmera tá do jeito que eu quero. Vamos passar aqui. Opa, tinha item aqui. Temos que pegar esses itenzinhos pra daqui a pouco. Ah tá, esqueci de falar que se você tiver subindo a parede e apertar X, ele dá um pulo. Ele sobe. Só que ele gasta um pedaço da... Um pedaço grande da... Da barra de estamina. O que é isso aqui? Trocar de arma. Ah tá, peguei uma segunda arma. Segura, troca. As armas são iguais. Apesar de que essa aqui tem um galhinho a mais, né? Essa pedra pode ser empurrada, mas... Ela não vai matar ninguém. Mas assim, tem locais onde você solta uma pedra desse jeito aí e ela sai atropelando os bokoblis e é lindo, guri. Vamos lá. Onde que eu vou aqui? Onde que eu vou agora? Deixa eu me lembrar. Ah, por aqui. Por aqui. Pode subir tranquilo, porque bem aqui você já recupera a estamina. Muito bem. Beleza. Agora... Oh caramba, eu tô... Eu tô... Tô estranhando. Eu coloquei a câmera do jeito que eu gosto, mas ainda assim eu tô estranhando. Aqui a gente vai pra parte de gelo, né? Nós estamos presos num pedaço de uma ilha no começo do jogo. Até a gente conseguir o glider pra poder sair daqui voando. O problema de vir pra essa parte de gelo é que você começa a perder vida. Então deixa eu ir logo pro local certo. Pra eu pegar o que eu quero. Eu tô perdendo vida, cara. Ih! Ah, tá. Tá, tá. Ah... Uma voz misteriosa tá conversando com a gente, né? Não olhe pro canto inferior esquerdo da tela aqui do vídeo, senão você vai descobrir quem é. Tá, tá indicando o Part Select pra ele olhar pro dispositivo chicar e você saber aonde você tem que ir. Aqui tem outras coisas pra gente ver futuramente. Peraí. Como que faz pra... Pra ampliar? Não. Não tô lembrando agora como que faz pra ampliar o mapa. Deixa pra lá. Cara, eu vou perder um pouco de vida, mas tem que descer aqui logo. Descendo aqui... Isso aqui é um item? Ah não, o pássaro. A gente pega essa machadinha. E aí com essa machadinha, antes de ir lá conversar com aquele velho estranho que a gente viu... Eu tô começando a achar que nesse jogo aqui eu uso a câmera de maneira normal, hein? Eu tô estranhando a câmera invertida que eu sempre uso. Tá bom, deixa assim por enquanto. É, não dá pra negar que tem muito serrilhado nessa versão aqui. Tá, vamos tentar matar esse primeiro grupo de Bokoblins. Tá, o primeiro galhinho já quebrou. Deixa eu pegar outro aqui. Tem uns cogumelos aqui. Não, tô morrendo. Deixa eu comer uns cogumelos pra recuperar a vida. Dá pra fixar aqui, não dá? Ô caramba, agora que fui ver que eu tô sem arma. Ô, não é uma boa ideia tentar atacar... Atacar... Beleza. Aproveita e pega as armas deles. Escudo. Muito bem. Tá, agora... L2 pra pegar o escudo. Ô caramba. Essa arma é boa, mas é lenta, mano. Ô, Link, dá pra atacar pro lado certo, cara? Rápido, pega... Pega esse bastão aí improvisado do bicho. Morreu? Morreu. Vamos pegar os materiais que os bichos viram, né? Calmilo de bocoblin. Muito bem. Aqui tem mais algumas frutas pra gente pegar. Cogumelos. Armas. Vamos pegando as armas deles. Agora, no meio desses itens que eu peguei deles... Também eu posso pegar essa carne assada, claro. Vai recuperar um coração e meio. Cadê? No meio tem essa madeirinha que tem uma espécie de pano amarrado na ponta. Ele não serve muito pra atacar. Mas você pode colocar fogo nele e passar pra outras coisas. Aperta B e ele guarda a arma. Deixa eu colocar aqui essas madeirinhas que elas atacam como lança. É. Como eu passei ela perto do fogo... Então... A madeira começa a pegar fogo na hora. Agora a gente pausa o jogo aqui. Aperta Start, no caso, né? Vamos em... Sujeitar. Aí aqui, vamos adicionar alguns. Aí você mais dois desse aqui. Aí tá tudo na mão do Link. Você solta dentro da panela apertando o A. Muito bem. Essa comida vai ser importante porque ela vai dar resistência contra o frio quando a gente for pra região de gelo. Por enquanto não vamos, mas vai ser importante. Volta um monte de corações e dá resistência contra o frio. Pronto? Pronto. Eu tô deixando o volume desse jogo em 50, cara. Porque o jogo quase não tem trilha sonora. Olha, esse aqui dura 8 minutos e 30. Beleza. Deixa eu guardar desses aí. Tá, você cata as coisas com A e com R você atira. Eu teria que pegar o machado, né? Pra quebrar esse barril aí. Tem alguma coisa dentro? Ou tinha... Tinha outra carne dentro do... Do... Do barril. Aqui se você segurar o botão de ataque, ele vai sair girando o machado. E aí você sai cortando o mato bem rápido, não tem? Só que antes dele dar o golpe de machado forte, você aperta B e cancela. E é bom fazer isso porque senão você desgasta a arma. Então as armas daqui acabam, né? Elas quebram uma hora. Vocês viram que eu taquei o bicho com galho e o galho quebrou, né? Deixa eu pegar essas maçãs aqui. Tem mais alguma? Não. Temos que conversar com esse velho, não tem jeito. Vamos cortar. Essa enrolação... Tá quanto tempo de vídeo? 15 minutos? Ixi, eu nem vi o que eu escolhi ali, cara. Eu tava olhando o tempo da gravação. Praticamente ele é o único ser que entra em contato com a gente direto aqui nesse lugar, né? Tá, ele tá meio que indicando, né? Algumas coisas pra gente. Nós temos que ir até o local que tá marcado no mapa, né? A voz da garota misteriosa indica pra gente ir ali. Deixa eu pegar essa maçã assada. Se você jogar a maçã no fogo lá e pegá-la rápido, ela se torna uma maçã assada. Que volta mais vida do que a maçã normal. Ele chama a gente de ladrão depois disso que tá brincando. Deixa eu pegar isso aqui. Que também é bem útil. É? O que que você vai fazer? Isso aqui é usar como arma? Queimar coisas? Eu vou usar como arma. Tá. Tá, o jogo ali do lado direito ele me indica que... O objeto que eu acabei de pegar é mais fraco, não tem? Aqui já tinha outro machado, mas nós já tínhamos pegado um antes, né? Esse aqui seria o primeiro. Mas nós acabamos pegando um adiantado. Tá, a gente vai precisar do machado aqui pra poder derrubar algumas árvores. Não só pra derrubar a árvore e pegar as maçãs. Eu aconselho que você pule e aperte no ar, ó. Que aí você corta mais rápido o galho. Esses montões de lenha aqui servem pra muitas coisas, cara. Muitas coisas do jogo. É sempre bom carregar montões de lenha. Tem um item aqui. Ó, um Bokobly me viu. Vai vir sozinho, campeão? Olha! Eu tô jogando muito mal, cara. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Como que o corpo do Bokobly foi parar tão longe, cara? Onde estão as minhas comidas? Vamos passar aqui pra frente? Ah, aqui estão as comidas prontas. Ah, vamos comer essa maçã, né? Você vê que quando você come qualquer coisa do jogo, o... Ah não, a maçã normal, ela volta meio coração. Você vê o Link comendo certinho o objeto que tá na foto. A única coisa que eu senti falta... Foi de... Ah, dá pra... Ih, tinha um largato ali. O pior é que dá pra pegar esses largatos, cara. Mas agora já foi. É só você apertar A bem rápido quando você erguer a pedra, ó. Que o Link vai largar a pedra e pegar o objeto que tiver do outro lado. Então, é a dica pra quando vocês forem encontrar um bicho debaixo da pedra. Não aparece o objeto, né? Tá, ali tem outra arma que vamos pegar. Só que aqui tem um círculo, ó. Então, É, em vez de você apertar A pro Link se pendurar na beirada e descer seguro, você pula com um X mesmo que ele mergulha, ó. Aonde vocês encontraram esses círculos, vocês têm que ir na parte de cima e mergulhar. Pra vocês acharem os personagens que... São importantes pro gameplay, Mas são extremamente chatos justamente por causa da quantidade deles, Os... Eu chamo de coroque, eu tô acostumado. Só que por enquanto, É... As sementes de coroque não são importantes, né? Cada coroque que você encontra, ele te dá uma semente. Eu acho até que eu vou deixar essas sementes de coroque pra pegar em off, pessoal. Vai ser bem melhor, tá? Porque às vezes é muita enrolação pra pegar cada um deles. Tá, tem uma espada oxidada aqui. Eu vou até colocar ela. Ela é forte, mas ela acaba muito rápido. Ali na frente dá pra quebrar, né? Por enquanto, Não podemos fazer nada. E tem uns peixes aqui que dá pra gente pegar. Ahn, não? Ih, cara, eu gastei... Eu gastei muita estâmina. Deixa eu recuperar a estâmina, pula. Pra gente poder chegar lá do outro lado. Vai ter outros lugares aqui com peixe pra gente pegar. É, se você sou... Se você tiver certeza Que o Link vai aguentar nadar sem acabar a estâmina, Vai na fé. Deixa eu ver... Agora... Agora eu tô em busca de coletar itens pelo caminho aqui. Tá, acho que dá pra quebrar com essa espada. Não? Ah, quebrou. Mas demorou bastante. Olha lá, já vai... Já acabou com a espada, cara. Pelo menos eu achei mais uma comida aqui. Ótimo. Ali tem um bocobin. Já deixa eu pegar uma arma aqui pra enfrentar ele. Eu não gasto muito essas madeirinhas Porque elas são boas pra botar fogo, né? Elas são feitas pra isso, na verdade. Vamos atacar esse bocobin com uma lança mesmo? Tá, peguei o porrete dele. Mas se dá pra matar ele com uma arma mais fraca, vambora. Esse porrete aqui são as primeiras armas fortes que a gente encontra, assim... Que vale a pena, não tem? Que dá pra levar com quantidade. Vamos tentar pegar tudo de mais importante. Ó, aqui tem um bocobin protegendo um baú. Vem aqui, campeão. Quebrou. Ah, já deixa eu pegar o bastão dele aqui. Beleza. Muito bem. Ótimo. Essa calça aqui já vai dar mais três de defesa. Deixa esses barris aí. Vamos pra dentro do templo. Lembrando que quando vocês estiverem jogando isso aqui pra valer... Vasculha em tudo, tá? É que eu tô mais focado em gravar o gameplay pra vocês, né? Vocês não tem que fazer esse caminho que eu tô fazendo. Eu tô passando por aqui. Porque eu sei dos itens que eu posso pegar. Olha só que sacanagem. Eu achei que eu já ia poder chegar... Dando golpe aéreo nele, mas não pegou. Tá, aqui... Tem uns vasinhos. Eu não mandei pular, não. Não sei por que o Link pulou. Beleza. Quebra o vaso. Nossa, o bastão já era. Mas eu achei cinco flechas, então já valeu a pena. E aqui tem outro baú. Um arco. Esse arco tem cinco de força... Somado à força da flecha. Então você tem que prestar atenção nisso. É sempre uma soma da força do arco com a força da flecha. Beleza. Cara, mirar com controle de movimento. Não tem nada mais delicioso, cara. Essa estátua aí vai ter uma importância pra gente, mas... Não é agora. Provavelmente deve ter mais itens pra coletar aqui, que eu não lembro. Esse aqui são os guardiões, né? São os bichos que dão muito medo pra quem nunca jogou. Mas depois de um tempo eu passei a correr atrás desses guardiões aí e arrebentar eles, cara. Isso se tornou um prazer pra mim vencer os guardiões. E os itens que você pega dessas carcaças deles, por enquanto também não servem pra nada, mas eles vão ser bem importantes. Então, quando você passar por um lugar que tenha essas carcaças de guardiões destruídos... Vasculhe um por um pra pegar essas pecinhas que eles deixam, não tem? Porque se você matar um guardião vivo, ele larga muitas dessas peças. Caramba, mano. Eu tô... Tá, vai levar certinho toda a minha stamina pra chegar aqui. Beleza. Nossa, cara, que medo de subir nesse lugar. Cair aqui eu acho que eu morro na hora, cara. Beleza, estamos em cima do templo. Aqui tem duas coisinhas pra gente pegar. Isso aqui é uma coisa muito boa pro começo do jogo. Arco de soldado. Dá 14 de ataque, cara. 14. Tem muito inimigo aqui no começo do jogo que morre na hora com esse arco aí. Agora. Vamos começar a subir aqui. Vem pra cá. A câmera fica tentando se ajustar, mas... Mais atrapalha do que ajuda. Vamos aqui. E antes que alguém... Antes que alguém pense que... Que eu dependi de internet, cara. Esse jogo não depende de internet, não, cara. Você vai explorando e você vai achando as coisas. Eu subi aqui por curiosidade da primeira vez que eu joguei. Os coroques, eles não ficam só escondidos atrás de objetos. Não tem embaixo de pedra. Você pode achar eles mergulhando em lago. Você pode achar esses... Esses ventos com folhas voando. É só chegar perto. O Link vai interagir com o A, né? Você aperta o A. E aí o coroque vai te dar uma semente. Vai guardando essa semente de coroque. Cara, acabou a stamina do Link. Ah, não? Voltou tudo? Ah, que bom, que bom. Eu tô descendo pelo lado certo? Nossa, mano. Cara, lembrando, o Link... O Link desse jogo aqui, se cair de muito alto, ele morre. Aí, ó. Já perdi vida. Onde que eu vou aqui? Pra não ter perigo de descer, cara. Acho que ali vai, né? Uh! Uh! Agora aqui... Ah, que bom, que bom. Agora vamos continuar. Agora sim, vamos começar a ir lá na direção do local que temos que ir realmente, não tem? Cadê o mapa? Acho que é aqui que nós saímos, né? Já exploramos um bom pedaço aqui que temos que ir. Bom, só que antes de ir pra lá, tem mais alguns lugares que eu tenho que ir. Por exemplo, naquela caveira lá, ó. Vamos descer por aqui. Deixa eu colocar o arco mais forte. Beleza. Agora vai somar os 5 pontos da flecha, os 5 pontos de ataque, com os 14 do arco. Deixa eu ver o lugar mais tranquilo pra eu descer aqui, cara. Sem aquele bicho me ver. Se eu acertar na cabeça dele, dá um counter. Matou? Matou. É que se ele me visse, ele ia chamar os outros bichos, não tem? Ia dificultar um pouco as coisas pra mim. Deixa eu subir aqui, rápido. Se eu derrubar isso aqui, já causa um bom dano nos inimigos lá dentro. Sem dizer no slowdown que causa no Will, né? Ih, tô sem arma. Esse bicho é muito forte, cara. Tem que tomar cuidado. Ai! Não falei? Não falei? O bicho me matou com um golpe, cara. Deixa eu ver aonde que eu vou voltar aqui. Nossa. Um dos maiores problemas de jogo de mundo aberto é o load, né, cara? Mas eu acho que eu vou voltar perto do lugar onde eu tava lá. Então o load é bem mais rápido. Muito bem. Tá. Onde que eu... A máquina me colocou de volta aqui. Eu tava atacando ele com uma arma muito fraquinha. Deixa eu colocar o bastão. Voltamos tudo? Sim. A máquina salvou quando eu tava bem aqui. Deixa eu ver se o arco e flecha tá equipado. Não. Agora sim. Coloca a mira um pouco acima da cabeça do bicho. Nossa. Pegou em counter, velho. Guarda. Ah, já sei o que eu vou fazer pra ficar um pouquinho mais seguro. Vamos. Vamos dar flechada no bicho, né? Não. Ui, caramba. Tá. O bicho já tá ali olhando pra mim? Não. Ele tá queimando. Pegou na cabeça dele. Morreu. Tá. O mais forte deles já morreu. Deixa eu correr aqui pra pegar os itens. Agora. Só matar o fraquinho aqui. E fica... Nossa. É. O bom de você achar essas caveiras aí com bokobins dentro, né? Essas bases deles. É que... Se você matar todos, você ganha item. Eu poderia ter derrubado a segunda armadilha, né? Tinha uma segunda armadilha ali de fogo. Armadilha não, né? É uma espécie de... É uma luminária deles que se você derrubar explode tudo. Porque ela deve estar cheia de combustível. Flecha de fogo. Muito úteis, muito úteis. Lembrando que diferente de... Diferente de alguns jogos Zero Dawn que tem por aí. Que se você pegar uma flecha elétrica e soltar na água não acontece nada. Aqui se você soltar... Se você soltar uma flecha de fogo no matagal, o mato pega fogo. Se soltar arma elétrica na água, você vai eletrificar a água. Tá, tem uma arma boa aqui, ó. É o bastão daquele bicho. Só que eu tô cheio de armas, então eu tenho que pegar a arma mais vagabunda que eu tiver aqui. Equipa, aperta R. E o Link joga ela fora. Você pode jogar inimigos, se você achar uma boa ideia. Ela tem 12 de força. Vamos usar o bastão padrão, né? Cara, tem alguma maneira de eu matar aquele... Ah, ali, ó. Lá atrás de onde tá aqueles bichos tem uma construção. O problema é que no meio do caminho tem outros bichos, cara. Vamos matar eles da maneira padrão, vai. Eu poderia explodir um barril TNT naqueles bichos ali, mas eu não sei se eu consigo. Isso! Só que, peraí, aperta pra baixo. Tá, o jogo... Ih, eu tô com zero flechas normais? Hum... Ó, deixa eu colocar esse... Deixa eu colocar o arco mais fraco aqui pra economizar o arco forte, né? Porque o arco quebra uma hora. Infelizmente, a única coisa que eu tenho agora é flecha de fogo. Pelo menos nós não tivemos problemas com esses inimigos aqui. Mais um filé assado. Onde que eu posso largar esse barril? Cara, não... Aqui não tinha um monte... Ah, dentro desse buraco tinha um monte de barril TNT, mas agora... Agora já acabou. Eu lembro que eu peguei esses barris uma vez. É um barril TNT. E eu levei pra um lugar perto daqui que tem dois bokoblins, cara. E larguei o barril em cima deles. É um lugar onde você tem que empurrar uma pedra. Só que... Olha lá, aquela pedra lá, ó. Em vez de eu empurrar a pedra, eu joguei o barril TNT lá embaixo, cara. Foi lindo. Os negros voando longe. Mas, já que eu tô sem o barril... Eu vou ter que empurrar a pedra mesmo. Os slimes. Tem uns slimes grandão que eles viram cinco desse item aí. Muito bom. Tem duas pedras, né? Deixa eu ver cadê os bokoblins, ó. Nossa, não atingiu. Sério, mano. Cara, a pedra que eu tô tentando empurrar aqui não sai do lugar. Ah, agora saiu. Pode cair. Nossa, é cada uma, mano. Vamos matar eles na porrada mesmo. O bom de acertar... O bom de você acertar... Esse pulo... Pular e soltar o ataque no ar... É que tem um segundo hit que pega quando o inimigo tá caído. Então... Vale a pena. Pular, porque aí você acerta na cabeça dele e o hit do chão também pega o bicho. É ali que eu tenho que ir, né? Acho que tem só mais alguns bokoblins pra eu matar nesse caminho. Tem mais um ali e aqueles dois lá que estavam me estorvando naquela hora. Deixa pra lá. Vamos tentar chegar naquele ali... Abaixadinho. Nossa, agora que a máquina veio me avisar, cara... Quando eu faço manualmente... Eu queria usar o arco e flecha, mas... Eu tô sem flechas normais. Aquele primeiro bokoblin que eu matei... Vem pra cá. Aí. Aquele primeiro bokoblin que eu matei... Ele... Se eu deixasse ele disparar as flechas no chão, tentando me acertar... Ele... Eu podia pegar as flechas que estavam no chão e ir guardando, não tem? Mas é meio difícil. Às vezes as flechas batem e saem quicando, ricocheteando. Outro escudo? Um escudo mais forte. Opa! Pra trocar o escudo rápido, é só apertar esquerda. Segura esquerda no digital e usa o analógico direito. Dá pra usar o analógico esquerdo também? Não. Pior que não dá. É pra você apertar com uma mão e usar outra, né? Pro outro movimento. Tá, peraí. Eu tô com... Tô com uma arma muito boa aqui, mas não tem espaço. Eu já tenho duas madeirinhas dessa aqui. Deixa eu jogar uma fora. Muito bem. Peraí, essa espada é muito forte pra eu... Ah, tem um bastão acabando aqui. Deixa pra lá. Depois eu... Ah, esqueci de falar pra vocês. Lá embaixo, ó. Nónde tá o mapa. Tem uma barrinha azul, ó. Que ela vai tremendo, ó. Isso é o som que você tá fazendo. Então, quanto menos você fizer essa barrinha tremer, mais silencioso, mais stealth você tá sendo, não tem? Eu quero chegar aqui na stealth pra jogar o bastão que tá quebrando nele. Pronto. Você viu? Pegou dois hits. Não sei por que esse bokob ficou parado, mas... Beleza. Outro arco. Volta aqui, campeão. Muito bem. Uh, consegui flechas. Muito bem. É incrível que ao explodir aquele lugar lá na frente, esses bichos aqui não viram, né? Tá certo. Beleza. Vamos liberar a primeira torre do jogo, que na verdade vai liberar todas, né? E aí a gente encerra o vídeo e no próximo nós fazemos o... Algumas obrigações aqui dessa primeira etapa do jogo. Já tá com quanto tempo? Exatamente 35 minutos. Muito bem. Cara, já dá vontade de continuar jogando, cara. Mas eu tenho que cuidar de outros gameplays pro canal. Então, infelizmente, só de vez em quando que eu vou pegar. Esse jogo é muito gostoso de jogar, cara. Se vocês não jogaram Zelda Breath of the Wild, vocês não fazem nem ideia. Nem ideia. Do quanto é gostoso, cara. A jogabilidade funciona muito bem. É solto, né, cara? Você pensa que algum inimigo é difícil de vencer é porque você ainda não pegou o jeito pra como desviar dele. As coisas, não tem? O Link é muito ágil nesse jogo. Então, depois que você pega o jeito... Eu tinha medo dos guardiões da primeira vez que eu joguei. Mas aí, tipo, quando eu já tinha feito... Quando eu já tava com experiência, eu vi um guardião lá longe e eu corri atrás dele, cara. Eu ia pra cima dos guardiões. Tá. Tá fazendo um terremoto. Porque... Essa não é a única torre que tá saindo, ó. Todas as torres do mundo tão saindo agora. A outra lá longe. Esse lugar onde nós estamos, ele tá meio que levantado, né, cara? É um pedaço de terra que tá erguido com as nuvens em volta. O jogo não deixa você sair até você ter o glider. Então, é o primeiro pedaço de chão do jogo que funciona como tutorial, não tem? Agora que essas torres foram ativadas, é que a aventura realmente vai começar. Eu lembro que quando eu joguei a... Quando eu fiz aquela live... É... Da primeira vez jogando isso aqui... Eu cheguei nesse ponto e esqueci o que eu tinha que fazer, cara. Nossa. Eu já tinha zerado o jogo e já tinha ficado meses sem jogar. E quando eu cheguei aqui, eu não lembrava o que tinha que fazer. Tá, cada vez que você pega, consegue subir numa torre e pega essa gota, né, essa gota que cai da estátua, é como se fosse o código de informações pro seu mapa, pro seu tablet. E sim, não adianta jogadores de Nintendo Switch negarem. O tablet foi baseado no tablet do Wii U, esse jogo é de Wii U, não tem? Não temos um Zelda ainda do Nintendo Switch, não tem? Nós temos um port do Zelda de Wii U pro Switch. Com leves melhorias. Esse jogo é de Wii U e eu quero que a Nintendo lance um Zelda pro Switch, cara. Eu já tô com o Pro Controller aqui. Eu só espero, cara, que o próximo Zelda... É... Não seja um jogo tão... Tão demorado pra fazer igual esse aqui. Que ele seja um Zelda mais linear, não tem? Não tem problema ser linear. Twilight Princess é um jogo linear e é bom demais. Calamity Ganon. Ah, cara, é aqueles momentos da minha vida que você assiste um youtuber grande e você sente vergonha alheia, né? Vocês devem se lembrar que teve um youtuber que eu gosto muito, cara. Tenho muito respeito por ele. Só que... O cara claramente não joga Nintendo, né? Ele não joga Zelda. Ele chamou o Calamity Ganon de Canhão da Calamidade. Ele traduziu Ganon como se fosse Kenon. E o pior é que o G é maiúsculo, cara. E eu que tenho problema de visão, vejo isso. Não tem como confundir, velho. Tá, essa aqui foi a primeira missãozinha do jogo, né? Missãozinha principal. Beleza, já foi tudo? Beleza, agora nós temos que usar o tablete pra marcar quatro pontos no mapa. Tá vendo esse xizinho aqui? Esse xizinho aqui é pra mostrar o lugar onde você morreu pela última vez. Esse xizinho vai ficar aí no mapa até você morrer de novo, cara. Então é meio que a máquina avisando sempre, ó. Você morreu aqui, campeão? Tá vendo? Você morreu aqui. Cara, peraí, como é que a gente dá zoom? Eu realmente não tô me lembrando. Aqui é pra você colocar marcações. Ai, caramba. Às vezes eu sou burro, cara. Eu tava apertando os botões. Eu esqueci que é com o analógico. O analógico direito, ele dá um zoom no mapa. Aí, ó. Aqui marcando, ó. Que eu peguei semente de coroque nesses lugares. O que que é isso aqui? Santuário. Ah, tá, tá. São os santuários pra onde eu tenho que ir agora, né? Sim. Então eu tenho que fazer o seguinte. Deixa eu ver com qual botão. Select mesmo? Não. Start? Também não. R2? Não. Também não. Como é que eu aciono a câmera disso aqui, cara? Agora eu não tô lembrando do comando. Eu sei. Ah! R3. Tá, com o R3 você coloca a câmera em primeira pessoa pra tirar fotos dos locais, né? Aí você encontra os templos pra onde você tem que ir agora. Eu não estou encontrando. Onde estão os templos, meu Deus? Tá, eu... Pera aí. Deixa eu parar aqui, ó. Aqui embaixo já tem um. Com o R2... Não. Isso aqui é uma das torres que eu ainda vou demorar pra liberar. Eu acho que é com o R2, né? Não? Que botão que eu uso, cara? Nossa, olha o que o tempo faz com a gente, cara. Ah, é com A mesmo. Tá bom. Marquei o local. Onde você colocar a mira... Onde você colocar a mira, você vai conseguir... É... Marcar certinho aquele ponto do mapa, não tem? Ó, aqui tem outro templo que eu tenho que ir. Muito bem. E lá no mapa você já vê o local aparecendo. Ali tem outro. Eu lembro que eu caí dessa montanha a primeira vez que eu fui subir, cara. Eu acho que quando eu tava jogando no gameplay daquela live eu devo ter caído também. E ali tem mais um. Esses primeiros quatro templos que a gente tem que passar... Nossa, faz isso comigo não, Link. Esses primeiros quatro templos, eles vão nos dar as habilidades básicas que o Link vai ter. São as habilidades básicas que você vai usar no resto do jogo. Então... Por isso que tem que fazer essas marcações. Lá na frente, ó. Se vocês olharem, tem alguma coisa voando, ó. É uma das bestas divinas. É a besta divina do vento. Se olhar lá no... Lá na montanha da morte, ó. Dá pra ver a outra besta divina, ó. Subindo. Nós vamos adentrar esses colossos, cara. Tá, aperta A pra descer. Deixa eu ver até onde que vai aqui. Pode cair? Pode. Acho que aqui é o lugar mais facinho do jogo pra descer. Essa torre aqui é mais tranquila. É só ir virando a câmera. Segurando pra cima com o Link. Até chegar lá embaixo. Essa torre aqui é mais tranquila. E o pior é que a maneira de descer era essa mesma, né? Aí quando você desce aqui, você ativa a cutscene. Tá, agora ele tá fazendo uma explicação sobre a torre, né? O que você tem que saber é o seguinte. O que você tem que saber é o seguinte. Se você quiser... Tá, eu ouvi uma voz. Era familiar? Não. Se você quiser liberar uma área do mapa, você tem que ir em todas essas torres, cara. Porque se você conseguir subir lá em cima, algumas delas são difíceis de subir. Às vezes você não tem stamina suficiente pra subir, não tem? Aí você já marca toda aquela região do mapa no seu tablet. Ou no seu tablet, né? Como o pessoal fala. É, ele tá falando sobre o vilão, né? Salvar o mundo e blá blá blá. A pessoa que nós temos que salvar está lá dentro do castelo. E é ela que tá impedindo o vilão de sair de lá e dominar o mundo, não tem? Hum. Você quer ir pro castelo? Quero. Eu imaginava. Tá, agora ele tá explicando que nós estamos num lugar que não tem como sair, ó. Estamos num lugar totalmente bloqueado. A única maneira de você sair dali é com o glider dele. Agora que ele falou do glider, eu posso perguntar. Glider? Deixa eu ver como é o nome do aqui. Paravela. Ou eu posso mandar ele me dar. Não. Eu vou perguntar o que que é, não tem? Porque eu não preciso ser tão ofensivo. Ele não vai me dar agora. Eu vou ter que pegar esses quatro itens básicos, não tem? E nós vamos deixar isso pro próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos pegar os quatro itens. E de um ao outro nós vamos a pé pra explorar totalmente esse lugar aqui. Esse lugar é maior do que parece, cara. Esse lugar é maior do que parece, cara. Ó, agora dá pra abrir o mapa. Ó. Esse lugar inteiro, gigantesco, que nós vamos ter que explorar. Agora olha o tamanho desse lugar pro mapa completo do jogo. Ó. Sim, esse jogo é gigantesco. Por que vocês acham que eu levei um mês pra explorar isso aqui tudo da primeira vez, cara? Dá pra falar com ele? Tá. A partir daqui, agora eu tenho que sair pra explorar e nós vamos pra aquele templo lá primeiro. São mini dungeons, né? Mas vamos deixar pra começar essa exploração no próximo vídeo. Então, não gostei dessa maneira de finalizar o vídeo não, hein? Deixa eu parar aqui. O Link ficou olhando pra ele. Pô, se cai esse véio gigantesco, cara. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer aqui na tela os cards com outros gameplays do canal. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no primeiro link. E se tornar membros do canal pra nos dar uma ajuda financeira com o nosso trabalho. Valeu, povão. Fui.